Yow, tá que tá fechando a mente, mas não é tata insolenta, não? Check Pra promer, me quer sair e agarrar O tata não tá no mar, vai, é sunco, desatrar Pergunta, vai, é sunco, cria, e não a neglixar Su dever, não culpa, lei, ela herreda Basta tempo, já, abaça, e mamá, durar E me tá clava, bodei, bocôs, não pôsar Me tá corte, é dia, culpa, vindo, não, meu speech Quando disser, bota as perra, cuminá, boom, rich Se acaso, bota mal, para, pera, uá Tá que trova, raci, pá, me, ah, nada Bonota, teipa, mirá, me dá, me promestá Nená, migrado, chão, bonota, teipa, bocôs, clave F, bo, minutinho, esterti, bo Menos lolo, dê, mi, bi, dê, ori, tá, mi, oh Anyway, menta, perde tempo, cupo, mas Bota, mi, re, dede, gui, puxê, le, dengo, atrás Mita as perra, cuba, get the point E sinta, sina, primi, clicando, repite, join Diz, baboy, sadi, abo, muri, lo, minota, nabo, funeral Pasombra, pa, mi, bota, morto, kaba, pönt, final E sa kita, patures, nga, negi, sha Patures, nga, bandona Patures, nga, puta, habu, za Tures, nga, puta, desperti, sha Tures, nga, puta, destro, sa No, sonho, nang, fuck, mo, sang Ture, ta, ausente, na Keta, gamina, kukuta, anto, was, dek, inang Mita as perra, kukosa, dura, analisa E realisa, o posso, yun, andar, rabia Prova, mirame, contendo, baso, maluco, mi, eccito No, acercami, baso, mi, sabo, un bombo De un proposito Nunca, bo, astimami, amami, cum, indami Guardi, qui, porta, pasami Se mi, da, siendo, malu A, si, bida, a, dal, mi, palma, tra, pa, riba Tanto, clavo, fusa Umi, da, metafo, stando, pegando Tentando, rendando, pipando Dovega, digate, co, noto, acabando Paso, mi, de, tanto, tra Contando, asalto, dando, maltrato Nunca, me, paro, de, so, gase Nunca, bo, asto, manda, na, mi, lado De, gaseado Nunca, pa, mano, si, que, da, un, cata Nunca, pa, pona, de, que, me, da, falta Hora, pa, atrás, hoy, uno, da, nada Amor, calor, crie, le, de, tata E, se, te, tata E, se, te, tata Tu, ne, le, garria, calor, e, amor Si, en, le, cubri, de, enorme, valor Mostre, de, ta, ki, gata, bom Pase, na, pos, cor Agua, que, mi, timbo, adoro, andoro Me, si, ta, un, un, vomita Cumpli, cu, deber Manera, mi, ari, para O, saco, ne, beser Que, sa, kita, paturis, nang, negesha Paturis, nang, abandona Paturis, nang, kuta, habuza Turis, nang, kuta, despertisha Turis, nang, kuta, des, prosa No, soyo, nang, fuck, bosang Turis, nang, ausente, nang Keta, ke, minda, kukuta Anto, bos, dek, minang Pintas, pera, kubosan Dora, analisa Irealisa Kukuso, yunan, darab, ya Badr, 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 tata Pabusa Semper, pami, bonta, bata, nada Bota um bom exemplo Pa, es, nang, kut, sota, traha Pa, sota, ketu, ku, responsabilidade, tata Mim, ke, wabu, pa, su, medel, vengar, mita, saka Ni, si, kera, pa, sinha, mi, kum, pa, tirum, bala Ni, patra, pum, baes, kus, waka, mi, obo, hala Halun, kanto, bota, batatim, padi, su, rato Se, a, dos, minit, net, pabu, tirum, palu Nueva luna, bom, ko, para, ni, demo, sapato Traha, mi, pa, jes, wes, bo, kore, subir, ribu, barco Se, a, bai, ku, botas, kung, kuh, hitch, halto Pou, porimakinabu, loma, bim, bisabo, walgo Mané, mi, wabo, mita, botu, bom, mané, um, patu Stylicef, talobo, keda, yen, yen, buraco Sinta, upe, ayana, nang, unha, senti-mi, malo Malo Nannazaki, ta, ba, ture, san, ane, gishah Ba, ture, san, abandona Ba, ture, san, ku, ta, habu,za Ture, san, ku, ta, desperti, xah Ture, san, ku, ta, destroza Un sonho nam, fuck, bossan Ture, ta, ausente nam Queda a minha vida, a tua vida, a tua vida Mas a tua vida, a tua vida, a tua vida E realiza, como é a tua vida?